As inscrições para a terceira edição do Prêmio Cultura Ciganas vão até o próximo dia 27 de outubro. A ideia do prêmio é estimular ações voltadas à preservação e proteção das culturas ciganas no Brasil. Os concorrentes devem apresentar iniciativas comprovadas em áreas como celebrações, línguas, medicina tradicional e culinária. Serão 60 prêmios de 14 mil reais cada. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, fundações e organizações que não tenham fins lucrativos. Para se inscrever, uma ficha de inscrição deve ser enviada para o Ministério da Cultura. Saiba mais pelo telefone da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. De Brasília, Carolina Rocha. A CIDADE NO BRASIL